A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos começando mais um programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 3 e no programa passado comentávamos, continuávamos comentando sobre as instruções, as informações que Tobias está dando ao André Luiz sobre o funcionamento do Centro dos Mensageiros onde André Luiz vai trabalhar e estudar. Ele comentando, ele diz que o André Luiz ficou impressionado com as tarefas, né? Com o que o Tobias está dizendo e formando a ele sobre as tarefas, sobre os insucessos da maioria daqueles que são enviados, preparados pelos pelo Centro dos Mensageiros, né? E André Luiz fica considerado, é impressionado com isso. E mais adiante ele está dizendo que como é que pode a gente admitir que as obras do bem estivessem circunscritos a simples operação automática, dizendo que não é assim. Existem muitas elaborações de trabalho, como nós vamos ver adiante na obra. Tem muitos detalhes aqui na preparação desses tarefeiros, né? Mensageiros. Mensageiros. Então, tarefeiros, mensageiros, né? São tarefeiros com a tarefa para fazer e são mensageiros. E comentávamos sobre isso, dizendo que o grande empecilho para, o grande empecilho para esses tarefeiros, esses mensageiros, para todos nós, é a questão do orgulho, né? Se achar melhor do que alguém, do que alguma coisa. E não é bem assim. E mais adiante, ele fala que a gente normalmente aqui encarnados, a gente crê que podemos resolver todos os problemas pela simples atitude genoflexão, de uma atitude de genoflexão, uma atitude de súplica. E não é bem assim. Falando da oração, nós comentamos, colocamos uma, citamos o comentário de Joana de Ângeles, que está no livro Espírito e Vida, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, em que ela fala da oração, orar sem cessar. Ela comenta o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, do capítulo Pedir e Obterês, em que Kardec coloca que pela prece todo mundo concorre para a ajuda dos bons espíritos, né? Inspiração. Mas a Joana comentando, ela diz que a prece em si pode ser vista pelos vários ângulos, como por exemplo, um profissional acadêmico trabalhando fiel ao juramento que ele fez, ele está orando. E outros, e o mestre, o professor ministrando também páginas da vida, da vida, da formosura da ciência, do ensino, ele está orando. Então, a oração é de várias maneiras que a gente pode abranger, aumentando o nosso raciocínio com relação à oração. Então, vamos continuar, é, do parágrafo. Nós estamos no parágrafo treze. Treze. E lá no meio, a gente vai fazer, não preparamos, é, daí em diante, né? Ou não? No entanto, é, no entanto, porque é assim, vamos voltar um pouquinho antes. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, como a gente comentou a página das lãs e de ângeles, né? Todo ato de humildade e amor. O que que é isso? É você reconhecer que quanto você, como dizia Sócrates, como tu mais sei, mais sei que nada sei, é um ato de humildade, você de saber que não sabe tudo, não é isso, né? É um ato de amor e um ato de amor é respeitável e santo, né? Então, você fazer aquilo com dedicação, com falar assim, olha, Jesus, nos dizer de Jesus, ele falava assim, bom é o pai que está nos céus. Ele não aceitou esse qualificativo de bom, mas ele aceitou de mestre, porque ele veio ensinar e exemplificar com humildade e amor. É o que ele está dizendo aqui. É, no entanto, não, é, em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. É incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos, porque fazendo o ato de humildade e amor, tendo esse ato, essa atitude, nós conseguimos angariar para nós a presença constante dos bons espíritos e, a partir disso, nós vamos ter as bênçãos, né? No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e a limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Aí é que é a questão do comprometimento da tarefa, quando Tobias fala para o André Luiz que a maioria não consegue, falha. Eu lembrei quando estava lendo essa parte do Tobias, né? Quando ele diz isso para o André Luiz, eu lembrei quando Jesus curava as pessoas, ele falava, olha, você está curado, mas vai, tente não errar mais, tente mudar de vida, para que não te aconteça coisa pior, porque ele deu a bênção da cura, não deu para todos, mas deu para muitos. Mas ele orientava, olha, mas você precisa cuidar agora, né, da, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, mudar a tua conduta, não é? Ele falava, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, porque se a bênção chega, mas a gente não cuida, né, de receber essa bênção que chega, daqui a pouco a coisa está pior do que antes, não é? Porque Jesus diz que uma casa limpa, né, de alguns espíritos imundos, ela fica depois melhor até para receber mais espíritos imundos ainda, porque ela ficou, né, ela melhorou a situação, mas daqui a pouco vem mais, nesse sentido aqui. Então, os médiuns, no caso, esses mensageiros que chegam em todas as religiões, em todos os setores, a ajuda, ela é constante. Agora, cabe ao receptor, né, limpar a sua mente, o seu coração, pra captar a, a mensagem divina, né? Então, ele dizendo que a culpa não é de Deus, não é de Jesus, não é dos, não é a culpa não é dos bons espíritos, a culpa é do, do receptor, do mensageiro. Então, a mensagem, ele foi preparado, a mensagem, ele vai ser assistido pelos bons espíritos, mas vai depender dele, essa boa recepção ou não. Por exemplo, a gente anotou aqui um detalhe muito importante, e até aproveitando o gancho que a Tereza deixou, vai depender da gente, a limpeza constante desse vaso aí, né? É. Que é o vaso receptivo, né? Como Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos, não é? O passe, vamos lá. No livro Missionários da Luz, tem um capítulo também psicografado pelo Chico, ditado por André Luiz, é o próximo livro aqui da sequência. Tem um título, um capítulo lá só intitulando os passes. Então, na questão do passe, por exemplo, quando a gente se propõe a dar um passe, né? Na casa espírita, vamos dizer assim, mais especificamente, porque passe é dado em vários lugares, uma mãe amamentando um filho com amor, é um passe. E não sei se tem passe melhor. Assoprando, machucado. Não sei se tem passe melhor que esse aqui na Terra, mas, né? Então, é um parto de amor e ela, às vezes, nem é cristã, mas está ali com amor naquele espírito reencarnado ali, está amamentando o filho, está dando um passe. Ele passa na mãozinha, na cabecinha dele, meu filhinho e tal. Então, é o amor que mais se aproxima da Terra, né? Os espíritos dizem que é o amor de mãe. O passe de sopro. O passe de sopro tem lá no livro Missionários da Luz. Bom, que questão do passe? passe. Então, você se propõe a dar um passe. O passe é a emanação fluídica. É o que você tem para doar. Só que os espíritos estão presentes ali, sempre. E, através de nós, eles pegam fluído e jogam na pessoa que está necessitando, naquele local que ela está precisando do passe, não é? Só que tem um detalhe. Eu acordo de manhã, já chateado porque eu tenho que trabalhar. Revoltado. Xingando ali, às vezes, até palavrões. Vou para o trabalho. Até mentalmente, não preciso falar, mas mentalmente eu estou ali. Vou para o trabalho, o chefe me cobra que eu cheguei atrasado, mas por causa do trânsito. E eu falo com ele, respondo a ele. Respondo, já começa uma discussão. Já vou irritado. Sou um atendente, no meu trabalho eu atendo o público. Descarrego aquilo que vai me atender. Mas eu sou um cristão, na noite eu vou para o centro. E aí, volto na hora do almoço, a comida não está com sal, está com sal demais. Eu já, né? Já me revolto com o cozinheiro. E aí, volto de tarde para o trabalho. Eu não comi direito, porque eu queria comer, já reclamando. E outro, pego o outro reclamando da comida e já começa a reclamação maior. A culpa para no governo, que a culpa sempre é do governo, nunca é minha. Aí, a tarde, a tarde começa. E o doido para ir embora logo. E a hora não chega, né? Quando chega, faltando meia hora para acabar, o meu chefe, não, faltando dez minutos para desenhar o expediente, o meu chefe pede para eu ficar mais cinco. Ah, não, vai ser um absurdo. Eu não ganho para isso. Aí começa outra discussão. Na discussão, discussão, eu volto para casa, pego outro engarrafamento. Mas à noite tem reunião no centro. Aí, quando no centro, engarrafamento, aquela maravilha que é, né? Um corta o trânsito, sempre o outro está errado. E eu chego em casa, revoltado. É, a esposa não varreu a casa direito, ou empregada, ou sei lá o quem. E a casa está suja. Essa casa está sempre suja, eu quero dar minha toalha, eu vou tomar banho, tem que ir para o centro. Chego no centro, está lá a música do centro, quanta luz nesse ambiente. Aí eu canto. Eu estou preparado para dar passe? Vamos fazer uma análise criteriosa disso aí. Claro que não. Não é o ato de eu chegar lá na casa espírita, botar a cabecinha para o lado do pescoço, assim, cantar. Fechar o olho. Fechar o olho e tal. E, né? E ali, e aí a luzinha apaga. Quanta luz. Aviso o ar. Está calor. Nesse dia você vai receber passe. Nesse dia está fazendo 40 graus, aquela coisa maravilhosa. E o ar condicionado do centro, geladinho. Quanta luz. Aí, meu irmão, vamos dar passe. Senhor Jesus. Claro que não. Claro que não. Eu não limpei o vaso direito aquele dia. Quem vai dar passe ali? São os espíritos. Porque a gente vai ficar desolado. Quem dá o passe, essa questão da humanidade, é bom a gente aproveitar isso. Quem dá o passe são os espíritos. São eles que nos socorrem. Porque de nós mesmos é muito difícil. A gente está totalmente preparado para dar o passe. Eu nem falei da comida em si. O que eu comi? Porque o ideal naquele dia é não se alimentar de carne e comidas pesadas, para o fluido. poder ser melhor, mais qualificado. Esse é outro detalhe. Mas eu estou falando a questão minha, do vaso íntimo meu. A questão minha, do vaso íntimo. E aí? Então, esse é um grande exemplo que a gente tem. Prático do dia a dia. Não é? Vamos lá. Continuando. O finalzinho do parágrafo 3. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas. mais espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade, encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Aí, Teresa, tem um detalhe aqui. Tem até uma página aqui do Caminho Verdade e Vida, mas antes, o título é As Cartas do Cristo. Mas quando ele fala aqui, preparamos os espíritos que se transformam em cartas vivas. Quando a gente lê e analisa, a gente fala, poxa, não tem ninguém na Terra assim. Muito difícil. Mas tem. A gente sempre tem que raciocinar assim. A gente não pode raciocinar, ah, eu conto na mão direita só os que eu conheço que são assim, são só os santos. Não. Tem muita gente no sacrifício que a gente desconhece. Na pergunta 915 de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo da perfeição moral, Allan Kardec pergunta assim, Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Porque os espíritos já tinham respondido a ele duas perguntas antes, que o egoísmo é o grande mal nosso, o maior vício que a gente tem. E a resposta é a seguinte. É exato que no egoísmo tende-se o vosso maior mal. Porém, ele se prende a inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não a humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se dispostam do egoísmo, como de outras impurezas. Aí que vai mais o que a gente encaixa mais no raciocínio aqui, que a gente está vendo que o Dubias está falando para o André Luiz. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá dez. Havendo dez, porque não haverá mil. E assim por diante. Então, tem sim. Quando ele fala aqui no Centro dos Mensageiros, que a maioria está falando, nós estamos falando de um... Mas alguém tem sucesso. Ele não falou que todo mundo fale. E nós estamos falando de um setor, de uma colônia espiritual localizada na metade do estado aqui do Brasil. Tem as outras no país todo e no mundo inteiro. Então, sempre tem gente boa por aí. E aí, como diz o Marco, pegando o gancho disso, a gente se lembrou, porque a gente já comentou aqui que esses tarefeiros, esses mensageiros, eles vêm em todos os setores da evolução humana. A gente se lembrou do livro Voltei. Para quem não leu o livro, tem um no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6. É, capítulo 6. O irmão Jacó, que é o Frederico Figner, ele está desencarnado já há uns dias e ele vai ser levado à colônia espiritual, mas ele não vai sozinho. O doutor Bezerra de Menezes forma um grupo de recém-desencarnados para ir todo mundo junto para a colônia. E aí ele vê, ele até vê que tem muita gente que não está lúcida, que está feito um robô, que ainda está meio desorientado. Ele mesmo fala, ah, eu estava bem, eu pude até conversar com um lá que não estava muito bem, ele era doutrinador e ele já foi conversar. Ele estava razoavelmente bem. Mas o doutor Bezerra fala o seguinte, né? Nós temos que esperar uma professora que está chegando de um bairro distante. Ele fala que ela era professora. Ele não fala se ela era espírita, católica, protestante, um bandista. Ele fala, temos que esperar, estamos aqui aguardando uma professora. Então eu vou ler para a gente ver como é essa professora, né? Como ela chega ao grupo. Escoaram-se alguns minutos, irrespeitável senhora. Capítulo 6, né? Capítulo 6 do livro Voltei. Ladiada por dois benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe no semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modesta que lhe transparecia das atitudes. Bezerra, doutor Bezerra, cumprimentou-a, bondoso, e confesso que reparando aquela mulher de maneira simples e afável, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja, me assaltou o coração. Coitado do Jacó, né? Mas isso corrobora o que o Marco leu. Por quê? Se existe um, existem muitos. A gente brinca lá que ela era de Bangu, mas aqui não diz que ela é de Bangu, aqui diz que ela era do bairro distante, porque o Paulo Renato mora em Bangu. É um pouco distante. É um pouco distante. A gente diz que deve ser os ares de Bangu lá, que a professorinha, ela é uma mensageira, ela é o exemplo da mensageira que conseguiu, não é? Dar o recado dela no magistério. Ela foi uma pessoa, com certeza, que renunciou a muita coisa e que teve sentimento não de egoísmo, mas de altruísmo com relação aos seus alunos, à família dos alunos. E aqui, em momento nenhum, não é? A gente é mencionada a religião dela, porque a gente tem que ser uma pessoa de bem, um mensageiro fiel em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas. Então, nessa encarnação, ela não veio numa tarefa destacada numa casa religiosa, seja ela qual for. Ela veio na tarefa do magistério, ela veio ser uma mensageira de Jesus no magistério. Mas o problema é o que é que ela passou, né? Sim, a gente... Só ela sabe, né? Exatamente, exatamente. Ela não foi alguém que desistiu, porque lembra, o Tobias fala pro André Luiz, que quando chegam as primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos, os mensageiros desistem e ela não desistiu. Eu vou dar agora um testemunho particular, né? Aqui, rapidinho. Há muitos anos, quando eu conheci o Espiritismo, na minha primeira casa espírita que eu frequentei, eu tive vontade de abandonar tudo. Eu falei, vou largar tudo, porque aconteceu um problema e eu não soube lidar com o problema. Agora eu entendo que o problema era comigo, não era com a pessoa. Ela agiu do jeito que ela sabia e eu não consegui lidar com a dificuldade, com o obstáculo. E eu lembro que eu falei, vou largar tudo. Vou largar, vou deixar de ser espírita, vou procurar outra casa, vou... Eu nem sei o que eu pensei. Pensei tanta bobagem na época. Nessa noite, eu sonhei com o Chico Xavier. Ele ainda era encarnado. Nessa época que aconteceu isso, ele ainda era encarnado. Nessa noite, eu sonhei com ele, ele me aplicando passe e conversando comigo alguma coisa que eu não lembro. São os mais doentes que precisam do médico. É, lógico. Com certeza. Porque eu ia largar tudo no primeiro obstáculo. E aconteceram tantos outros, mas esse foi o mais grave na época, a minha imaturidade, né? E eu ia largar tudo. Mas aí a gente vê o apoio que a gente continua recebendo do mundo espiritual o tempo todo. Eles não nos desamparam. A gente é que acha que, né, não vai conseguir dar conta, que tá sozinho. A gente nunca nessa hora lembra do apoio. Por isso, a gente estudando as obras de André Luiz, não é? A gente vê que o apoio é incessante. todo. Eu dei o meu testemunho, mas a gente pode conversar com muitas pessoas que vão contar também desse apoio recebido no momento de uma dificuldade maior na tarefa, seja qual ela for, né? Dentro da casa religiosa ou não. Então, eu lembrei, estudando, né, essa... Esse parágrafo, eu lembrei da professorinha. Da professorinha que, né, como a gente tem visto aqui nesse estudo desse capítulo, o trabalho no bem, ele deve ser realizado em todos os lugares em que a gente estiver. Porque querendo ou não, todos nós somos mensageiros da... Não é? Todos nós cristãos somos mensageiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns chegam com uma tarefa realmente bem definida e outros não. Mas todos nós somos portador, não é? Portadores da mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos ajude para que a gente possa vivenciá-la no nosso dia a dia. Não só dentro da casa religiosa. Esse é um dos recados principais desse capítulo. É, então, a gente falou assim, porque quando a gente lê aqui que ele diz que a esmagadora, ele vai dizer mais adiante, a gente vai ler ainda Raros Triunfos, ele diz que a esmagadora, a esmagadora, esmagadora, desculpa, percentual das pessoas fale, dá a impressão que a gente diz, pô, mas é um pessimismo, ninguém consegue, então o que adianta e tal? Não é assim. Então, por isso que a gente leu a questão, repetindo, na questão 915 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que há muito mais homens assim isentos de egoísmo do que a gente supõe. Por quê? Até porque serve de exemplo para nós, não é? Porque na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Guia a humanidade sempre os teve. Porque são esses os exemplos, para nos guiar para o bem. Na questão do bem, né? Não é para o guiar para o mal. Na questão do bem, a gente sempre vai mais pelo lagueiro do mal. Mas a questão do bem tem os guias, que dão aquele farol, aquela luz lá, para poder a gente seguir se quiser. Mas modelo, modelo de vida só Jesus. Mas os guias sempre tiveram, Jesus nunca nos abandonou. Como é que vai, como é que a gente vai, né, ajudar alunos tão precários assim se a gente não tiver o guia? Então, são esses aí que tem. Continuando mais um pouquinho? Não, não dá não. Acabou. Acabou. Só amanhã. A Tereza fala muito. É, lá a gente brinca que nós temos epilepsia falante. É isso, epilepsia falante. Não para de falar. Então tá bom. Então a gente está encerrando mais um programa. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 3 do livro Os Mensageiros. E o programa é o programa Estudando as Obras de André Luiz. Sempre lembrando isso. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus em todas as vidas, em todos os lares. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.